Dezenas de moradores participaram da reunião que teve o objetivo de tirar dúvidas sobre o simulado de evacuação marcado para a próxima semana. Essa atividade de hoje é mais uma etapa cumprida dentro do plano de ação de emergência, que é um item contido do plano nacional de segurança de barragens. Então já passamos pelas etapas de simulação, de estudo, de cadastramento. Então estamos preparando para fazermos o simulado de campo, que é o treinamento da população frente a uma situação hipotética de rompimento da área de contenção de rejeito industrial. Além de colaboradores da fábrica, a reunião contou com a participação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Uma das ações principais do bombeiro nesse simulado é auxiliar no aviso quanto à população para a evacuação da área de risco. E, secundariamente, o bombeiro poderia atuar no caso de algum sinistro, se hipoteticamente acontecer, e auxiliar também na retirada de algumas pessoas com mobilidade reduzida. Estamos aqui também para sanar as dúvidas, quais dúvidas que surgirem na ocasião. Pessoas que moram em zona de risco foram cadastradas pela fábrica e receberam uma cartilha com todas as informações necessárias, caso aconteça uma emergência. As ruas do bairro estão com placas indicando a rota de fuga. Segundo o gerente de operações da unidade, quem não foi cadastrado não precisa se preocupar. Esses moradores que não foram cadastrados estão fora da zona de autossalvamento. Então, eles não têm necessidade, não precisam participar desse treinamento, desse simulado. Logicamente que está aberto, aqueles que quiserem participar, não há problema nenhum, mas, especificamente, a necessidade é somente para aqueles que estão dentro da chamada zona de autossalvamento. Se acontecer o rompimento de alguma das barragens da Alcoa, a parte mais atingida, será aqui a Rua Magnésio, que fica no trecho mais baixo do Jardim Kennedy II. O estudo feito aponta que, no máximo, 60 centímetros de resíduos atingiriam esta área após mais de uma hora de um hipotético rompimento. Nós não temos volume de lama de resíduo equivalente a Brumadinho. A nossa quantidade de resíduo é em torno de 10 a 15 vezes menor. E nós somos em torno de 30 vezes menor do que foi Mariana. Então, o que chegaria aqui? Não chega lama aqui, não chega resíduo, mas chega, como nós temos alguns ribeirões próximos aqui, então, obviamente, o resíduo corre no sentido dos ribeirões, nas adjacências, e isso provocaria um remanso como um enchente. A lama, pelos estudos que a consultoria, que a Alcoa contratou, relatou que a lama irá chegar aqui com mais de uma hora, uma hora, uma hora e meia. Então, se a população estiver consciente, dá tempo tranquilamente deles saírem e se encontrarem no ponto de encontro. A dona Ana, depois que participou da reunião, ficou mais tranquila. Isso é muito importante, porque a gente escuta sobre Brumadinho, lá, tudo o que aconteceu, aí a gente fica preocupado, mas como eles estão dizendo ali que aqui está tranquilo, que é muito bem feito, é muito importante para a gente ter uma segurança, sim. A Alcoa possui nove barragens, sendo quatro ativas. De acordo com o gerente de operações, todas estão estáveis. A situação da barragem é estável, né, então todas as barragens estão legalmente, estão dentro de, cumprindo todos os aspectos legais, cadastradas, né, com seus laudos de estabilidade assegurados. Importante, a gente está sabendo, mas tomara que continue sempre do jeito que está. Obrigada. 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 Obrigada.